E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais um vídeo de rádio para o nosso assinante do canal Pabro Lemos. Mais um vídeo para o Pabro Lemos sobre rádio. Eu vou mostrar aqui numa dica bem rapidinho como você se comunica com seu avião tanque de reabastecimento. Deixa eu ver aqui. No caso aqui, um KC-135B. Às vezes você precisa fazer uma missão onde tem de reabastecer. A princípio, no seu brief, você deve ter a comunicação do rádio aí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de cabeça. Ah é, eu coloquei lá 251. Vamos no rádio aqui de novo. Com 1. Vamos colocar na frequência M, que aí eu posso configurar ela. Vamos limpar aqui. 251. 1, 2, 3. E dá Enter. Aqui ó, tanque Shell. No caso aqui, eu coloquei o Shell, né? A princípio, quando você se comunicar com ele, ele só vai dar a altitude. Ele não vai te dar o rumo não, viu? Você quer ver? F1. Aqui, a altitude dele é que ele está a 28 mil. Agora é aquela questão. Eu sei a altitude, mas não sei aonde ele está. Como é que eu não vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o Takan de novo. Só desligar o negócio aqui. Pera aí. Beleza. Vamos passar o H-M-S-I para cá. H-S-I. Beleza. Vamos colocar uma distância de 60. Não adianta que aqui não mostra a distância. Aqui não vai adiantar nada. Vamos colocar o Takan aqui. Ele vai te mostrar a distância... É, o rumo. Desculpe. O Takan aqui vai te mostrar o rumo. Ele não vai te dar a distância, igual o Takan de terra, né? Só que é que você vai mudar a banda de X para Y. Hoje está difícil, filho. X é quando você procura o Takan em terra. Y é quando você procura o Takan no ar. No caso aqui, o avião-tanque, né? Vamos dar aqui. Ligado. Aí, já começou a procurar aqui, ó. A frequência do avião-tanque é 1-1. Você dá a Enter. Beleza. Ele já achou. Vou mostrar aqui. Vou dar um zoom aqui. Está vendo esse pontinho mais grosso aqui? Isso aqui é o rumo... O rumo para onde o seu avião-tanque está, viu? O resto, parceiro, é no olho. O avião-tanque já te deu altitude. Só não te deu a distância. Mas você tem o rumo. Eu lembro de ter visto um vídeo lá no Cáucas. De um dos nossos colaboradores. Ele mostrando isso. Só que naquela época, o Takan aqui mostrava o símbolo do Takan aqui, viu? Está vendo essa setinha aqui, ó? De T. Esse aqui é o rumo dele, viu? Então, aqui tem aqui no HSI. E aqui tem no HUD. Quando ele estiver na sua proa aí, você aponta para lá. Eu coloquei o avião-tanque aqui perto, só para facilitar a nossa vida, para o nosso vídeo não ficar longo. Aqui, ó. Esse é o rumo para onde o nosso avião-tanque está. Quando nós chegarmos perto dele, ou seja, no oito, você vai ter que procurar ele aqui, na altitude de 20 mil pés, nesse rumo. E é o seguinte, uma vez que o Takan está travado nele, você pode seguir esse, vamos dizer assim, esse ponto de rumo aqui, que eu esqueci o nome agora. Você vai ficar em cima do Takan. Ou melhor, do avião-tanque, né? Aqui, ó. Vamos nos preparar aqui. Beleza. Te dou uma dica. Quanto mais perto estiver dele, mais a sua setinha ali, vamos dizer assim, né? Vai mudar de rumo. Olha lá, observe que ele está saindo para a esquerda, né? Olha lá, ó. Significa que o seu avião-tanque está aqui perto. Olha lá, está vendo ele saindo? Aqui, ó. Ele mudando aqui para a esquerda, ó. Está indo para a esquerda. Significa que o nosso ponto de encontro está perto. Agora é só observar o céu aí e achar o seu avião-tanque. E outras palavras, se vira, piloto. Eu não sei se eles vão colocar o símbolo aqui ou a distância, mas isso é só com o pessoal lá do DCS, né, pessoal? Como eu disse, isso aqui é um acesso antecipado, que eu chamo de beta. Só desligar o ATC aqui. E deve estar aqui perto. 28 mil pés. Estamos na mesma altitude dele. O rádio já está configurado, né? Não adianta eu chamar ele de novo, porque ele não vai responder. Opa, opa, opa. Parece que já achei ele. Espera aí. Vou dar um zoom aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Está vendo o pontinho preto? Olha ele ali, olha ele ali. É o malo ali, velho. Ah, já chamo ele, senhores. Olha ele lá. Agora imagina fazer isso à noite. Tem até dó de vocês. É, parceiro. Olha ali, como eu falei, há o ponto de ângulo aqui, ó. Olha lá. Quando ele está pertinho, ó. Moleza, hein? Só vai ser um negócio aqui, ligar a sonda. Opa, liguei a sonda errada. Cadê, cadê, cadê? Estou tão errado. Desculpa aí. Era só para mostrar para vocês. Aqui não é para reabastecimento, não. Só era só para achar o avião tanque. Vamos ligar o freio aqui, senão a gente passa. Espera aí, parceiro. Vamos conversar. Espera aí, deixa eu ficar atrás dele. Calma, peão. Calma. 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 quando chegar perto dele ele vai liberar a sonda espera aí, só chegar mais perto isso aqui não é um vídeo de reabastecimento pessoal ainda tem que fazer muito treinamento só para os caras ninja tem nego que vive só para isso era só para mostrar como é que acha o Takan através do rádio, mas já que está aqui vamos só mostrar como é que se aproxima dele de preferência devagar porque senão você passa viu como é que acha ele facinho através do rádio e do Takan a primeira vez que você se comunica com ele ele vai te dar a altitude e você configurando o Takan dele no caso aqui a frequência dele é Y1 porque deve estar no seu briefing aí fica fácil você achar ele isso é durante o dia durante a noite eu já não sei pessoal isso aqui é um o F18 aqui está em fase ainda de beta que eles chamam de acesso antecipado para mim isso aqui é beta peraí peraí é só chegar mais perto ali eu coloquei ele aqui pertinho para ficar mais fácil o vídeo só que ele está dando volta ele não está em num plano de voo para reabastecimento ou seja em linha reta eu nem sei se esse modelo de KC aqui reabastece ele viu quando eu digo não sei porque eu não testei ainda mas se ele está aqui é porque ele está funcionando e ele vai ficar dando volta aqui até ficar próximo de sem combustível aí ele volta para a base como esse aqui é só um teste só para vocês verem aqui a sonda já exposta né vai fi desce a sonda só para o pessoal ver olha lá desce na sonda então deve sim deve estar funcionando agora o resto é que negócio né procedimento de reabastecimento senhores aproxima devagar 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 conecta ali e enche sua barriga aí é isso ee Pablo Lemus achamos o avião tanque você tem que colocar a frequência do tacão dele senão você não acha ele é isso aí parceiro até o próximo vídeo valeu fui